Como é que tudo é, Nath? Venê Casagrande. Fala, pessoal. Mais um vídeo no canal Venê Casagrande. Queria pedir desculpa pelo cenário. Pra quem não sabe, pra quem não acompanhou nos últimos vídeos, estou de férias. Neste momento, estou em Boipeba, na Bahia, curtindo alguns dias de tranquilidade. E os vídeos durante as minhas férias serão na base do improviso, como é esse de hoje. Está no improviso, a luz também está no improviso, mas eu não quero deixar de informar vocês sobre o Flamengo, mesmo nas minhas férias, e vou continuar fazendo dessa forma. Mas peço um pouco de compreensão da parte de vocês. Queria também pedir pra vocês se inscreverem no canal, apertando o botão aqui embaixo. Queria que você desse o like no vídeo e também ativasse o sino pra não perder nada sobre o Flamengo. Quero chegar a 60 mil inscritos ainda em outubro e conto com a sua ajuda. Agora a informação, que é o mais importante. O Flamengo não entrou em campo nesta segunda-feira, apenas fez um treinamento focado na preparação para o duelo com o Atlético Paranaense na quarta-feira pela Copa do Brasil. Mas lá na Gávea teve um evento super importante. teve a votação para o uniforme 1 e 2 do elenco profissional do Flamengo para a temporada 2022. É isso mesmo, não estou errado. O Flamengo faz dessa forma, da temporada 2021 já foi aprovado e agora está sendo votado da temporada 2022. E a novidade é, o uniforme 1 foi reprovado. A maioria dos votos reprovou, os conselheiros reprovaram o uniforme 1. Não gostaram do modelo que foi apresentado. Só para, eu sei que muitos vão me perguntar, Vener, cadê a foto? Só para deixar bem claro. Nesse momento eu não tenho a foto, eu estaria mentindo se eu tivesse visto, falava aqui para vocês que eu tinha visto o uniforme, mas não vi, porque a votação foi da seguinte forma. Foi numa cabine, os conselheiros entravam individualmente, não era autorizado o uso de celular, exatamente para evitar o vazamento de fotos como foi feito nos anos anteriores. Por conta disso, o que eu posso passar para vocês é relatos de pessoas que viram o uniforme. E os relatos foram, o uniforme 1, apresentado pela Edidas, estava horrível. Algumas pessoas detalharam, disseram que era uma forma ondulada, lembrando muito o calçadão de Copacabana. Em suma, o uniforme foi aprovado, o uniforme 1 foi aprovado, na opinião dos conselheiros, na sua grande maioria, estava horrível. Já o uniforme 2, ele foi aprovado, na cor predominante cor gelo, como eles disseram, eu não vi o uniforme, como eu já disse para vocês anteriormente, mas esse segundo ele foi aprovado. Então, esse evento importante agora, reprovou o uniforme 1, aprovou o uniforme 2. Vene, qual é o próximo passo, já que o uniforme 1 foi reprovado? O próximo passo é a Edidas elaborar um novo modelo para apresentar aos conselheiros. Não há necessidade do uniforme 2 ser feito, já que ele foi aprovado. Uma outra informação também super importante, que o Flamengo acabou de divulgar aí nas redes sociais, o atleta Diego fez exame e constatou, esse exame constatou uma lesão muscular na coxa dele, ou seja, mais uma preocupação para o técnico Domi aí nos próximos jogos. Diego, embora não seja titular, mas estava substituindo aí, não à altura, o Arrascaeta, por exemplo, que também está machucado. Beleza, pessoal? Obrigado pela compreensão de vocês sobre aqui o cenário, mas espero que vocês tenham gostado das informações. Valeu, um abraço, até logo!